A noite desta quarta-feira ficará marcada na história do turismo de Itapema. O lançamento oficial da campanha Viva Itapema o ano inteiro e a apresentação do projeto Parque do Encanto, que prevê um complexo com teleférico, marca também uma nova era do setor turístico do município. A solenidade aconteceu nas instalações das competições do vôlei de praia à Vila do Vôlei e reuniu autoridades, empresários, investidores e representantes de entidades e associações. O evento especial contou com a apresentação do vídeo institucional da campanha Viva Itapema o ano inteiro, que faz menção aos números econômicos e populacionais da cidade, mostrando o desenvolvimento do município nos últimos anos, as ações e projetos futuros. Detalhes da proposta do teleférico também foram apresentados pelos representantes da empresa Plane. O projeto é composto por três estações e mais de 10 mil metros de área construída. Para nós foi um grande desafio para o escritório criar um equipamento de turismo urbano para uma cidade com uma visão tão latente nesse crescimento, um desenvolvimento imobiliário incrível e precisava nesse canto da praia um carinho, uma dedicação, um amor e foi isso que o nosso escritório quis desenvolver, buscando e acreditando muito na punjança do desenvolvimento turístico da cidade. Na arquitetura a gente costuma falar que não se constrói o presente, se constrói o passado, se constrói o futuro. Então a gente tentou trabalhar bem isso aí e trazer o máximo de significado e representatividade para a história de Itapema, reconhecendo desde o início até o futuro que ela aguarda. A gente não imaginava, mas está com um desenvolvimento muito grande, cresceu muito. Hoje nós temos um grande investimento na área da construção civil, uma valorização muito grande, que é importante esse investimento, sabe? É a nossa amada Itapema servindo a todos o ano inteiro. Primeiro a Itapemense, para quem mora aqui, e abraçando a todos que vêm nos visitar. Essa é a Itapema que nós albejamos, essa é a Itapema que nós precisamos e merecemos. Esse projeto não teve custo nenhum para a Prefeitura, esse projeto vai para uma concessão como foi o PIR da Foz do Rio Perequê, esse projeto vai ser todo financiado pela iniciativa privada, com uma gestão aí de 30, 35 anos para ter o lucro do investimento, em torno aí, vou dar de primeira mão aí, 65 milhões de reais custa esse projeto aproximadamente. Agora vai todo o processo de concessão, essa é a primeira audiência que a gente mostra para a comunidade qual é o objetivo, o que a gente está pensando, para que a comunidade possa expor. Agora estão conversando com os técnicos para ver de que forma tudo isso vai ser viabilizado. Enfim, é a primeira etapa vencida entre muitas. Ainda tem a marina, tem o engordamento da praia, tem a mobilidade urbana, e tem o nosso tão sonhado hospital que já saiu do chão. E eu acredito que finalizando o meu mandato, eu terei uma placa com o meu nome em cada obra dessa, agradecendo ao povo a essa cidade que me viu nascer, que me viu crescer, e que me deu a oportunidade de ser oito anos vereadora e de ser oito anos prefeito. Então, essa é a realidade que eu espero, e eu não abro mão desse mandato enquanto essas obras não estiverem prontas. Durante a pandemia viemos pensando, estratégias, e principalmente essa estratégia de viver Itapê o mundo inteiro. É um novo cenário turístico para a nossa cidade, para a nossa região. O projeto que está sendo desenvolvido e vai ser apresentado hoje no teleférico é uma coisa maravilhosa. Então, a região vai ganhar com isso, um novo investimento turístico de grande porte, no teleférico no canto da praia, onde vai ter uma ação junto à praia grossa, uma ação à praia, do canto da praia mesmo, e em cima do mirante do encanto também. Então, é um projeto diferenciado, e esperamos aí que desenvolva ainda mais o crescimento da nossa cidade, principalmente a construção civil, que é uma das mais purgantes do nosso país. A CIDADE NO BRASIL